A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Coloque seu óculos escuro. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Secretaria de Estado e Cultura, prestando informações relativas aos requerimentos. 4, 483, de autoria deste deputado, a deputada Lohana, informando que disponibilizou em seu site dados gerais sobre os projetos inscritos, bem como os que não foram concluídos a tempo na plataforma Prozas, no âmbito dos editais da LPG. 5.366, 2023, de autoria da deputada, hoje ministra dos Direitos Humanos, Macaia Evaristo, informando que a Secretaria atua com os mecanismos estabelecidos pelo Sistema de Financiamento à Cultura em conformidade com a Lei Estadual, decenta a cultura, decreto estadual 48.819, saliento aqui com a nova regulamentação, diversas áreas já passam a estar incorporadas dos mecanismos de fomento e incentivo à cultura no Estado. 5.824, de autoria da deputada Lohana, informando que a Superintendente de Fomento, capacitação e municipalização da cultura, está construindo um calendário de capacitações e lives sobre os mecanismos de fomento também sobre a LPG. Ressalta que possui uma série de lives gravadas em parceria com a Associação Mineira de Eventos e Entretenimentos também pelo YouTube. Salienta que outras informações, calendários e documentos estão sendo divulgadas no site da Secult e também nas redes sociais. Informa que na plataforma YouTube Secult estão disponíveis capacitações sobre inscrição de projetos culturais, também como realizar cadastros proponentes na plataforma digital de incentivo à cultura. Resposta ao requerimento da deputada Macaia Evaristo, informando dos prazos relativos à LPG, que precisaram ser prorrogados, que foi feito com ampla divulgação. Requerimento 6.462, de autoria desse deputado, da deputada Lohana, informando que a habilitação de pareceristas da LPG foi redigida pelo edital LPG 1.2023, que está disponível para acesso público na web, que ao final do processo foram habilitados 146 pareceristas com uma desistência, que foram distribuídas uma média de 54 avaliações para pareceristas do audiovisual e 36 avaliações para os pareceristas de outras áreas. Que o prazo para avaliação dos projetos se deu entre os dias 15.12.2023 e 3.1.2024, com recursos sendo analisados no período entre 1 e 2.2024. Que houve revisão da avaliação pelos pares nos projetos acima de R$ 1.000,00 do audiovisual, que foram avaliadas por dois pareceristas, cada cena nota final atribuída, de acordo com a média das duas avaliações. Também de autoria desse deputado e de outros, recebemos informação das atribuições previstas da Fundação Clóvis Salgado, de manter e gerir direto e indiretamente a programação artística da Companhia de Dança do Palácio das Artes, Coral Lírico de Minas Gerais, da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Oficiou Dalton Cardilho Macedo, gerente-geral de participação e interlocução social dessa casa, informando que foi realizada consulta pública para o projeto de lei 2.233-2024, do deputado Alec Pimentel. Matéria recebida, designação do relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais designou como relatores e deputados mencionados. Projeto de lei, 2.646, primeiro turno, deputado Bosco. Projeto de lei, 1.423-2020, segundo turno, 1.283, segundo turno, 1.284, 1.683, primeiro turno, 1.786, no primeiro turno, 2.301, deputada Lohana. Projeto de lei, 3.716, segundo turno, primeiro turno, 2.372, para o deputado Mauro Tramonte. E projeto de lei, 3.870, 1.240, 1.567, 1.796, 3.922, 2.105, 2.371, 2.374, deputado professor Cleito. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende discussão, votação de pareceres sobre as proposições. Antes, pela ordem, deputada Lohana, com a palavra. Olá, presidente, boa tarde, boa tarde aos nossos amigos também, deputado Laleca Pimentel, deputada Beatriz Serqueira, boa tarde aos nossos servidores da casa. Boa tarde. Todo mundo nos acompanha, estou muito feliz de estar de volta nessa que a gente estava brincando em off, mas não deixa de ser muito verdade, que é uma das comissões mais competentes e mais produtivas que a gente tem aqui na Assembleia. Eu tenho a honra de integrar outra comissão assim, que é a de educação, presidida pela deputada Beatriz, mas é muito bom que a gente está de volta com projetos tão importantes. Eu pedi a fala, presidente, para falar sobre um assunto que eu te disse antes que não tinha a ver com a pauta. E perguntei se eu poderia fazer uma fala aqui sobre um assunto que escapa um pouco a pauta, mas que tem a ver com um assunto que eu sei que a Comissão de Cultura já pautou de várias formas, fosse através do nosso projeto de lei das mulheres na cultura, que regulamentou formas de incentivar que os recursos do Fundo Estadual de Cultura, que os recursos dos editais específicos do Estado fomentem as mulheres na cultura, seja através de quando a gente reconhece a cultura e tudo aquilo que vem do ponto de vista do reinado, das religiões de matriz africana, aqui na nossa comissão. Então, é uma pauta que escapa de um projeto específico hoje, mas ela faz parte daquilo que a gente trata no nosso cotidiano. Por isso eu me arrisquei a falar sobre ela aqui. Eu queria dizer sobre a alegria que eu fiquei ao fim desse processo eleitoral a observar como a gente conseguiu, em todo o Estado, seja pelo Partido Verde, seja pelo Partido dos Trabalhadores, seja pelo PCdoB, seja pelo PDT, seja pelo PSOL, pela rede, como a gente conseguiu observar o avanço, presidente, de candidaturas progressistas, o avanço de candidaturas de mulheres, o avanço de candidaturas de pessoas negras, o avanço de candidaturas de pessoas LGBTQIA e APN+. Porque as lutas nos municípios importam muito. E não adianta nada aqui na Assembleia a gente fazer um projeto super duro de acompanhamento da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc. Se vai chegar no município, presidente, e a gente viveu isso num monte de lugar, vai chegar no município e o secretário municipal de cultura está empurrando a pauta com a barriga, e não tem um vereador progressista na Câmara para fazer a cobrança e a defesa dessa pauta. Um vereador progressista na Câmara para fazer a cobrança e a defesa da Lei Aldir Blanc. Então, a luta no município, que é onde a vida acontece, é a luta que faz com que as bandeiras que a gente levanta todos os dias aqui, de fato, vão tremular sobre os nossos municípios. Então, eu estou muito orgulhosa, eu estou muito feliz, eu estou com a sensação de que a gente avançou muito em qualidade do ponto de vista do campo progressista. Do ponto de vista numérico, os números não mentem. Essa foi uma eleição da centro-direita. Mas que a gente consiga dialogar com essas pessoas e que a gente consiga pautar com aqueles que não são do extremismo, com aqueles que são da democracia, as pautas que nos importam, porque assim a gente vai conseguir construir muita coisa, como o próprio presidente Lula mostra para a gente, que é o caminho que a gente deve seguir. Então, eu queria deixar registrado aqui, e, obviamente, depois isso vai ser enviado para os nossos quadros, que tanto nos orgulham, o nosso orgulho dessa turma e a responsabilidade que eles têm de fazer a política onde a vida acontece, que é no município. Eu fui vereadora. O senhor não foi vereador? O Leleco não foi vereador? A Bia não foi vereadora. E eu fui vereadora. E é uma responsabilidade, Leleco. O vereador é o político mais cobrado de todos, porque é o político que o cidadão tem o telefone. Eventualmente, o cidadão não tem o telefone do prefeito. Eventualmente, o cidadão não tem o telefone do deputado. Mas o telefone do vereador ou da vereadora o cidadão tem. E todas essas pautas que a gente defende aqui com tanto afinco, que são pautas tão importantes e que vão dar diferença no município, porque, afinal de contas, o Estado é um ente muito abstrato, elas dependem de advogados nas câmaras. Elas dependem de defensores nas câmaras. E nós conseguimos eleger esses quadros nesses partidos todos do campo progressista. Ainda não no número que a gente queria, mas numa qualidade que eu acredito que nem nos nossos maiores sonhos a gente imaginou. Então, deixar meu beijo, meu abraço para essas pessoas e a certeza de que aqui na Comissão de Cultura, vocês têm deputados e deputadas comprometidos com as pautas que vão impactar os trabalhadores da cultura nos municípios. que as mulheres que foram eleitas progressistas têm aqui, nesse grupo de quatro deputados, deputadas que estão comprometidos com pegar o dinheiro da cultura e colocar no bolso das trabalhadoras da cultura, das reinadeiras, das artesãs, das atrizes, de todas elas. Também para as pessoas negras, que a gente está aqui nessa comissão comprometido com o entendimento de que a cultura precisa alcançar as pessoas negras, com a desburocratização dos editais, para que as pessoas que têm algum tipo de transmissão pela oralidade do seu conhecimento, do seu fazer cultural, tenham acesso. Então, me desculpe, presidente, por pedir a fala para falar sobre um assunto que não diretamente está na nossa pauta, mas que, ao mesmo tempo, se cruza de uma forma tão impressionante com ela. Obrigada e saiba que eu estou pronta para essa segunda metade do mandato trabalhar muito ao seu lado, ao lado dos outros colegas, para muitas outras pautas importantes aqui. Bem, deputada, está na pauta, sim. Com certeza está na pauta. O tempo todo está na pauta e agora acho que aquilo que é missão dessa comissão de democratizar o acesso das pessoas, os rincões desse Estado, aos recursos da cultura, se torna mais fácil a partir dessas eleições municipais e, sobretudo, dessas pessoas que representam o nosso campo para lutarem onde a vida acontece, como muito bem a V. Exª disse, que é nos nossos municípios. Então, nesse momento, a segunda parte, a ordem do dia, a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei, 1423-2020, em segundo turno, que declara como patrimônio cultural do Estado o Grupo Folclórico Aruanda. Autora, deputada Beatriz Serqueira, que muito nos honra com a sua presença, a relatora, deputada Lohana, quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Parecer de segundo turno do projeto de lei nº 1.423-2020. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição declara como patrimônio cultural do Estado o Grupo Folclórico Aruanda. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a essa comissão para receber parecer para segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Diante do exposto, nós opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 1.423-2020, na forma do vencido em primeiro turno. E é isso, presidente. Obrigado. Em discussão, o parecer... Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer e pronto para o plenário. Deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 3.716-2022, segundo turno, reconhece como relevante interesse histórico e cultural do Estado da cultura barranqueira do município de Pirapora. Autora, deputada Leninha. O relator, deputado Mauro Tramonte, retiro de pauta, que ainda está em prazo regimental, pela ausência do relator. Projeto de lei 3.870-2022, segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado Café Palhares, no município de Belo Horizonte. Autor, deputado João Vítio Xavier, na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. Na forma original proposta, o projeto em análise visava reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento Café Palhares, no município de Belo Horizonte. Reiteramos, na análise em segundo turno, que o reconhecimento do CAOL como de relevante interesse cultural do Estado pode contribuir para a valorização das características históricas, culturais e preparações culinárias típicas de Belo Horizonte e do Estado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Ficando, então, assim, a redação. O projeto de lei 3.870 de 2022 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o prato típico conhecido como CAOL da região central do município de Belo Horizonte, o prato típico do Café Palhares. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que aprovam permanecem como se encontra, está aprovado. Projeto de lei 1240 de 2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento Pedra Grande, situado entre os municípios de Itatiaí, o Sul, Igarapé, Matheus Neme e Brumadinho. Autor, deputado João Vítio Xavier. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Na forma aprovada pelo plenário, o primeiro turno, o projeto de lei em análise reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o conjunto natural paisagístico Pedra Grande, situado na divisa dos municípios citados. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1240 de 2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada a seguir. Emenda número 1. Desce ao artigo 2º do vencido a seguinte redação. Artigo 2º. Reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 2419-2022, tem por objetivo valorizar bens e expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Tem que botar emenda separada? Não, né? Tá. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permanecem, como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 1.283, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora do Rosário do município de Luz, o autor é o deputado Celinho de Sintrocel, a relatora deputada Lohana, quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Presidente, o senhor acredita que a nossa assessoria tão competente, tão gentil, imprimiu aqui para mim como uma fonte enorme para que eu consiga ler? Obrigada, viu, Tom? Obrigado, assessoria. Vamos lá, então. Parecer de segundo turno do projeto de lei número 1.283, de 2023, de autoria do deputado Celinho Citrocel, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora do Rosário no município de Luz. Durante a análise, em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma de substitutivo número 1, que adequou à redação da proposição ao disposto da Lei Estadual 24.219, conforme entendimento seguido por essa Comissão de Cultura e pelo plenário da Casa. Na oportunidade de rever nossa análise, não verificamos fato novo que seja mudança de posicionamento. Sendo assim, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 1.283, de 2023, presidente, na forma do vencido em primeiro turno. É isso. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam. Só como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 1.284, de 2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Congado de Rio Piracicaba. Autor, deputado Salim do Centro Acel. Desculpa. Projeto de lei, esse já foi. 1.567, de 2023, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a feira do artesanato Santana do Araçuaí. Ah, não. Desculpa, gente. É porque eu estou precisando que eu aumente aqui a minha fonte também. Projeto de lei 1.284, de 2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Congado de Rio Piracicaba. O autor, deputado Salim de Sintrossel, a relatora, deputada Lohana, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Presidente, você pode usar minhas folhas se você quiser, viu? Parecer de segundo turno do projeto de lei 1.284, de 2023, de autoria do deputado Salim de Sintrossel, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Congado do município de Rio Piracicaba. Durante a análise em primeiro turno da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que adequou à redação da proposição ao disposto da Lei Estadual 24.219, entendimento seguido por essa Comissão de Cultura e pelo Plenário. Nessa oportunidade de reanalisarmos a proposição do segundo turno, não identificamos fato novo que seja mudança de posicionamento. Sendo assim, presidente, opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei 1.284, de 2023, na forma do vencido do primeiro turno. É isso. Muito obrigado. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que aprovam o primeiro turno, como se encontram, está aprovado o parecer. Agora sim. Projeto de lei 1.567, de 2023, segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Feira do Artesanato de Santana do Araçuaí, localizada em Ponto dos Volantes. Autor, deputado doutor Jean Freire, relator, por esse deputado que passa a emitir o parecer. A proposição em análise reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Feira do Artesanato do Distrito de Santana do Araçuaí, localizada no município do Ponto dos Volantes. Nessa oportunidade, reanalizamos a proposição e afirmamos a importância e relevância da feira para a comunidade local e para a promoção do artesanato do Vale do Jequitionha. Apesar disso, apresentamos ao final desse parecer substitutivo com o objetivo de realizar adequações formais ao texto aprovado em primeiro turno, incluindo o dispositivo com vigência da norma. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei número 1567-2023 na forma de substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado, o parecer. Projeto de lei 683-2023 em primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a feira de artesanato do Vale do Jequitionha. Autor, doutor Jean Freire, deputado doutor Jean Freire, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição e análise visa reconhecer a relevância cultural da feira de artesanato do Vale do Jequitionha, promovida pela Universidade Federal de Minas Gerais, realizado no campus Pampulha. O evento chegará à sua 23ª edição em 2024, reunindo uma ampla variedade de atrações culturais, com exposição de produções artesanais locais, como tear, bordado, tecelagem, cerâmica, madeira e palha, além de produtos da agricultura familiar. No evento também há shows diários com apresentações de artistas regionais, enriquecendo ainda mais a programação cultural. A feira de artesanato do Vale do Jequitionha é um importante mecanismo de valorização, comercialização do artesanato da região e funciona como um elo entre os artesãos e o mercado consumidor. Com foco na troca de saberes e experiências, proporciona um espaço de aprendizado mútuo essencial para a preservação e promoção das tradições culturais. Por essa razão, manifestamos nosso apoio à proposição em análise. No entanto, identificamos que o texto pode ser aprimorado, especialmente no que se refere à nomenclatura da feira. Essas melhorias visam possibilitar a identificação mais precisa do evento, alinhar o conteúdo à técnica legislativa e garantir a compatibilidade com outras proposições análogas que já estão em tratação nessa casa. As alterações necessárias para esses ajustes estão descritas no substitutivo número 2 ao final desse parecer. Substitutivo número 2. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a feira de artesanato do Vale de Exchonha realizada na Universidade Federal de Minas Gerais no município de Belo Horizonte. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado por esse deputado. Em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 866-2023 em primeiro turno que declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico e social de natureza e material de Minas Gerais o encontro do carro de boi de Casa Nova realizada desde 2004 na comunidade Casa Nova em Guaraciaba. O autor, o deputado Leleco Pimentel relatou o deputado professor Cleito filho de um carreiro e com muita honra faz um relatório aqui. Que alegria de carreiro é ver o carro cantar. Exatamente. O projeto em estudo tem por finalidade reconhecer a importância para Minas Gerais do encontro de carro de boi da comunidade Casa Nova em Guaraciaba. Do ponto de vista do mérito da homenagem que quer se prestar registramos o significado histórico e cultural do carro de boi na ocupação do país e no imaginário popular dos mineiros. Antes da mecanização o carro de boi foi o principal meio de transporte de cargas como madeira açúcar café e outros produtos agrícolas ajudando a conectar regiões interioranas com os centros comerciais e os portos. Movido pela força resistente dos bovinos esses veículos permitia que grandes quantidades de mercadorias fossem transportadas por longas distâncias mesmo em terrenos acidentados ou difíceis de acesso. Sua simplicidade baixo custo de manutenção tornaram uma ferramenta indispensável no Brasil colonial no império e nas primeiras décadas do século XX. As festas de carro de boi são celebrações tradicionais realizadas em diversas regiões. Nelas ocorrem desfiles danças tradicionais apresentações musicais celebrações religiosas processões e competições que envolvem a habilidade dos carreteiros em conduzir os bois. As festividades além de manterem viva a memória do carro de boi são momentos de confraternização entre as comunidades e valorização de suas identidades culturais. Em Guaraciaba não é diferente. As atividades rurais são o eixo central da economia da vida simbólica. Esse cenário ajudou a consolidar a festa do carro de boi da comunidade Casa Nova que em 2024 chegou a sua 18ª edição. Mas a referência fundamental da instituição dessa celebração foi a resistência coletiva à instalação de uma barragem na região que impulsionou a comunidade a se unir em defesa de seus valores e de sua trajetória histórica. Assim, o sentimento de pertencimento, de valorização da ruralidade representados durante as festividades reforçam os atos de vizinhança, de cooperação e trabalho, reafirmando a importância da cultura local e a identidade compartilhada dentre seus moradores. Diante dessas constatações, entendemos que a homenagem contida na proposição sobre o comento merece ser aprovada e, na forma de substitutivo da comissão precedente, somos favoráveis à sua tramitação. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 866-2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1. Esse é o relatório registrando que eu sou o único deputado dessa casa que ando de carro de boi porque o meu motorista tem apelido de boi. É verdade. Em discussão ou parecer? Presidente. Para discutir. Obrigado, deputado. Deputado Electro Meteo, para discutir. E eu vou envolver vocês todos aqui nesse projeto de lei. É verdade ou é, mas... Eu sou nascido em Guaraciaba, na beira do Rio Turvo, debaixo da fazenda da Limeira, onde 1712 está lá de pé. Meu tio, Zé da Limeira, fazedor de carro de boi e de carreira, carretão também, né? Porque tem o carro de boi que transporta, que tem o carreteiro ou carreiro e ainda tem o carretão. Está no imaginário popular, vamos lembrar de Tião Carreiro e Pardim, ou vamos lembrar do pai do professor Cleiton. Seu Rui. Eu acho que esse projeto de lei tem a ver com o grande debate sobre a mobilidade do transporte do alimento do campo para a cidade. e o carro de boi que hoje poderia ser tratado pelos ambientalistas como uma forma de violência contra os animais é também uma reflexão sobre o que acontece com as carroças nos centros urbanos, deputada Lohana. No entanto, o que liga esta festa do carro de boi com a Beatriz é que foi neste lugar onde nasceu movimentos atingidos por barragens no final da década de 90, quando a empresa Alcan resolveu instalar duas hidrelétricas. E naquela localidade, uma jovem chamada Lili resolveu, junto com a comunidade, impedir a instalação daquela pequena central hidrelétrica PCH. e foi como forma de resistência da comunidade trazendo de Guaraciaba esta história, esta valorização do carro de boi que nasceram em 2004 a festa do carro de boi e a escola Família Agrícola Paulo Freire ali do lado, já no município de Acaiaca, distrito de Boa Cama, região quase que fronteiriça. Então, nós estamos aqui diante de um projeto de lei que eu, infelizmente, neste ano, ao destinar recurso para a realização da festa, o prefeito resolveu dizer que tratava-se de uma festa particular, não sabendo ele que a história daria, neste projeto de lei, a condição de a gente fazer o que ele não teve competência de fazer, de reconhecer o valor da tradição como um patrimônio material e imaterial e que ele aprenda que o calendário cultural, como disse bem a deputada Lohana, eu falei que envolveu os três nesse projeto de lei, onde não se tem um secretário de cultura, onde não se tem um vereador na Câmara que compreenda com o mínimo de sensibilidade as tratativas e os projetos de lei que aqui tratamos, nós corremos risco de não termos quem saiba ler, não estou dizendo dos analfabetos, eu estou dizendo dos analfabetos políticos, talvez Bertold Brecht, né, caiba mais. Então, esta festa do carro de boi, ela é reconhecida nesta comissão, indo para o plenário no primeiro turno, como uma forma de resistência, e é isto que a gente dá o pertencimento na cultura, onde o sentido político, daqui a pouco tem outro projeto de lei, de uma festa de mais de 150 anos, que é, a gente vai aguardar aqui o relator, mas aqui está também uma das formas da gente compreender que a cultura também é uma disputa política, tudo está em disputa, o território, a narrativa, mas também a preservação da vida, dos costumes e dos lugares, e quero convidá-los, porque está na beira do rio, que também passa por Ponte Nova e que dá nome ao Rio Doce, logo ali embaixo, na junção das águas, perto do portal do Chopotó, onde passa a se chamar Rio Doce, inclusive a cidade chama-se Rio Doce, nascendo em Ressaquinha e lá em Regência no Espírito Santo, este rio, atacado de morte pela Samarco, BHP e pela Vale, continua tendo gente viva e que alegria de Carreiro de ver carro cantar com duas juntas de boi preto e boa vara de tocar. Obrigado pela relatoria e agradeço às deputadas e deputadas por compartilhar com a gente também mais um pedaço da história. Tudo bem, deputado. Tudo bem. Incerra a discussão, continua a discussão, inserra a discussão. em votação o parecer as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1683-2023, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a fabricação de joias, coco e ouro produzidos no município de Diamantina. Na condição de autor, passa a presidência para a deputada Lohana. Perfeito. Segue o parecer de primeiro turno do projeto de lei 1683-2023, de autoria do deputado professor Cleiton, que reconhece como de relevante interesse cultural a fabricação de joias, coco e ouro produzidos no município de Diamantina. A proposição reconhece as joias de coco e ouro como importante parte da cultura e do artesanato do Vale de Actiúi, especialmente em Diamantina. Esses adornos mostram a habilidade e a criatividade dos artesãos locais, que transformam materiais naturais em peças sofisticadas e elegantes. Essa arte mantém viva a tradição de um ofício passado de geração para geração, valorizando a identidade da região e promovendo a sustentabilidade usando recursos naturais. O reconhecimento dessa arte proposto no projeto de lei em exame contribuirá para a valorização da cultura local e a preservação de conhecimentos e práticas artesanais que poderiam se perder com o tempo. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, esclareceu que a competência para legislar sobre a proteção do patrimônio é compartilhada entre União, Estado e Distrito Federal. Somos favoráveis à aprovação da matéria e endossamos as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, julgamos que a proposição pode ser aprimorada para melhor refletir a manifestação cultural que está sendo reconhecida. Por isso, apresentamos o substitutivo número 2 ao final desse parecer e somos a favor da aprovação em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 do projeto de lei número 1683 de 2023. Então, está em discussão o nosso parecer. Não havendo inscrito, está em votação o nosso parecer, os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer e eu devolvo a presidência para o autor do projeto, o deputado professor Cleito. Obrigado, deputada. Projeto de lei 1786-2023 em primeiro turno que declara como patrimônio cultural histórico turístico social de natureza material e material de Minas Gerais a organização folclórica Zé Pereira da Chácara no município de Mariana. O autor, deputado Leré Pimentel, relatora, deputada Lohana, quem passo a palavra. Perfeito, presidente. Só antes de justificar que eu coloquei o óculos de sol, não por pensar que estamos em uma festa ou porque estamos na praia, mas porque esse holoforte está muito forte no meu olho e como eu estou me recuperando de uma cirurgia de vício e é por isso, inclusive, que aumentaram o texto para mim, está muito forte, meu olho começou a lacrimejar muito, então eu coloquei o óculos para proteger aqui e eu dar conta de que... Esse ficou mais elegante e mais bonito aí. Ficou estilo, deputado Leré? Muito obrigada. Uma comissão de cultura. Quem não tem colírio... Usa óculos escuros. Já dizia. E o pior, presidente, é que eu tenho colírio. Parecer de primeiro turno do projeto de lei número 1786-2023, de autoria do deputado Leréco, a proposição declara como patrimônio cultural, histórico, turístico e social a organização folclórica Zé Pereira da Chácara, no município de Mariana. O grupo Zé Pereira da Chácara é uma das mais importantes referências culturais de Mariana. Foi fundado em meados do século XIX e é reconhecido pela confecção de bonecos que representam personagens caricatos da história local, regional e nacional. Durante o carnaval, esses bonecos, acompanhados de instrumentos musicais, desfilam pelas ruas, destacando a diversidade da folia marianense. A Comissão de Constituição e Justiça não identificou impedimentos jurídicos para a tramitação da matéria. Em nossa análise, além de enriquecer o carnaval de Mariana, o grupo Zé Pereira da Chácara desempenha um papel importante na preservação das memórias e traduções associadas à brincadeira do Zé Pereira, bem como na transmissão dessa manifestação cultural às futuras gerações. Concordamos, portanto, com o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça e somos favoráveis à aprovação dessa proposição. No entanto, é necessário ajustar a proposição para que o reconhecimento seja concedido ao grupo Zé Pereira da Chácara, conforme a classificação presente na relação de bens protegidos dos municípios, pela União e pelo Estado, no Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Portanto, ao final desse parecer, apresentamos o substitutivo número 2, que incorpora essa apresentação, e somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 1786, na forma do substitutivo número 2, que apresentamos. É isso, presidente. Obrigada, deputada. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Leleco Pimentel. vou ser breve, mas muito feliz com a coincidência dos deputados do Bloco Democracia e Luta estarem aqui na Comissão de Cultura para aprovação de projetos de lei em que a gente traz esse debate importante. Veja, o Zé Pereira é um costume português, do litoral português, que, a partir de pessoas escravizadas, traziam os sons da mãe África, os sons de África. E estas manifestações não ocorrem à toa nos centros de exploração minerária do século XVIII e XIX, com a instalação de carnavais e brincadeiras, porque ali os bonecos, desde esse período, são as figuras proeminentes da política que, com sátira, assim como o profano e o sagrado, nós temos também na cultura do barroco muitas figuras políticas ali identificadas pelo próprio Aleijadinho, pelo mestre Ataíde, mas, no caso do Zé Pereira, vamos dizer assim, que é a vivência do profano, sempre foi uma forma também de crítica aos políticos e à política. e assim o é na cidade de Mariana desde 1846. No entanto, ao produzir tantos bonecos e não termos uma política de cultura de preservação, muitos se perderam no caminho. Outros tantos são ainda mantidos para os desfiles de carnaval e hoje a prefeitura de Mariana cede um próprio municipal que, no entanto, não é a condição de armazenamento tendo dificuldade, porque as associações que cuidam também têm os custos e não têm recursos. Nós fizemos, então, um aporte importante à prefeitura de Mariana para o cuidado com esta memória do Zé Pereira de Mariana. O reconhecimento, no entanto, faz parte de uma política, deputada Lohana, necessária da transformação como ponto de cultura, o que hoje o presidente Lula, retomando o Ministério da Cultura, traz para o debate e nós também no pedido e na sensibilidade para que a gente tenha um local de acondicionamento dos bonecos. Veja, nós estamos tratando de uma manifestação viva, da cultura viva, de um patrimônio construído a partir da história, inclusive, na sua visão de história e da memória política e nós estamos tratando de Mariana, que é também para nós uma referência como patrimônio da cultura. Então, nesse sentido, queremos parabenizar a atual diretoria que, mesmo enfrentando dívidas e processos de prestação de contas, puderam levantar o Zé Pereira da chácara em Mariana e, junto com a comunidade, retomar. Ouro Preto e Mariana, juntas, somam o maior número de bandas e corporações musicais da América Latina. São mais de 18 corporações e músicas que as sedes continuam com problemas estruturais, a documentação. Sabe quanto é manter uma entidade dessa no cartório? Sabe como é difícil manter uma política de cultura onde você não tem um orçamento para a destinação e para a preservação? Então, acho que a Comissão de Cultura, hoje, faz aqui uma ode à cultura que, infelizmente, remonta à manifestação das pessoas escravizadas, mas também nos traz aqui a beleza e a riqueza cultural de Mãe África que continua a trazer a sua resistência com os quilombolas, com o nosso povo que mantém as tradições culturais. Viva o Zé Pereira da Chácara, viva todos os Zé Pereiras espalhados por Minas Gerais, inclusive Ouro Preto, pelo Brasil e em Portugal. mas que nunca nos esqueçamos que a raiz disso tudo é a grande beleza e a cultura do povo africano que construiu esse país. Obrigado, deputado, presidente, professor Cleiton. Obrigado, deputado. Obrigado, deputada Lohana, por tão brilante parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer as deputadas e os deputados que aprovam permanecem, como se encontra, está aprovado. Deputada Beatriz Serquela precisa retirar. Obrigado pela presença, ilustre presença. Estamos juntos. Projeto de lei, primeiro turno, reconhece como de elevador interesse cultural do Estado da comunidade tradicional de garimpeiros do município de Barra Longa. Na ausência do relator, assumo a relatoria. A proposição, em estudo, tem por finalidade reconhecer a importância para o Estado da comunidade tradicional associada ao garimpe artesanal em Barra Longa. Entre as comunidades impactadas está o grupo tradicional de garimpeiros artesanais de Barra Longa, conforme discutimos no parecer para o projeto de lei 788-2023, que abordava a comunidade semelhante no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Lembramos que a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, instituída pelo decreto federal 6047-2007, define que grupos culturalmente diferenciados podem se reconhecer como tais comunidades a partir da autodeclaração. No caso da Bacia do Carmo, a principal reivindicação dos garimpeiros é a sua inserção em programas destinados a essas comunidades, além do respeito ao direito de serem atendidos por ações emergenciais e estruturantes de resposta e reparação dos danos causados pelo desastre com base em suas especificidades socioambientais. diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1809-2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido. O substitutivo número 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a comunidade tradicional de garimpeiros do município de Barra Longa. Em discussão ou parecer? Para discutir, presidente. Para discutir, o autor, o deputado Leleco. Eu vou ser breve, mas eu quero destacar o brilhante papel que esta Comissão de Cultura teve para desmitificar, esclarecer e ajudar a compreensão de um Brasil profundo. Nós estávamos e estamos sob a égide da pós-verdade. O que vale é a mentira. e nós temos criminalizado a ação de garimpeiros tradicionais que buscavam na sua bateia o sustento e que era aí, deputado Cleiton, nós estamos saindo de um feriado que tem a ver com isso, não é? Foi por ordem do cunde de Assumar que os pescadores que foram descobrir ouro lá perto das terras do sul de Minas e acabaram encontrando a imagem que hoje é a padroeira do Brasil. Tem a ver com a história dos pescadores, mas tem a ver com a história dos garimpeiros, os mesmos de Arão Reis, os mesmos bandeirantes, porém, as mineradoras resolveram destruir a relação daqueles que tradicionalmente buscavam sustento no rio. Agora, o povo sabe distinguir o que é uma exploração à exaustão, como se faz na Mãe Terra, a acabar com as comunidades, com as nascentes, acabar com cidades, como é o caso de Congonhas, como é o caso de comunidades ameaçadas em Barão de Cocais, em Ouro Preto, em Diamantina. Então, foi aqui nesta comissão de Cultura que nós conseguimos reverter um processo. Eu quero, deputada Lohana e deputado professor Cleiton, agradecê-los. Porque nove anos de crime e até agora os garimpeiros tradicionais não eram reconhecidos sequer como atingidos. E começamos por Antônio Pereira e transformou-se em lei. E, assim, a Renova e a própria Samarco, que por essa briga na justiça, não os reconheciam como povos tradicionais, como os povos que buscavam sustento naquilo que eles destruíram. E agora nós fazemos o reconhecimento dos garimpeiros de Barra Longa, assim como os de Acaiaca, assim como todos os garimpeiros, inclusive os que foram violentados lá em Diamantina há poucos dias, porque a polícia resolveu descer o cacete naquele povo que deu o nome e a origem àquele lugar chamado Diamantina. É claro que nós estamos aqui fazendo justiça histórica numa reparação que agora resolveram cadastrar os garimpeiros, assim como se tem que cadastrar os povos indígenas, como se tem que cadastrar os povos quilombolas, entenderam que nós não estamos aqui defender mineradora, nós estamos defendendo os costumes e a tradição do nosso povo de buscar na mãe terra aquilo que lhe é de sustento, como fazia o povo indígena, não buscava no rio mais do que o peixe para comer. Eu ouso dizer que garimpeiro que busca além do que é para sobreviver já pode ser considerado junto com as mineradoras. Não confundam a nossa defesa na cultura com aqueles que querem o lucro e que querem transformar tudo em mercadoria. Garimpeiro e garimpeira não é mercadoria, parabéns ao povo de Barralonga e também nosso reconhecimento à luta do papagaio, essa liderança que tem trazido luz e que tem sido também esta voz diante da criminalização que sofreram e que sofrem garimpeiros e garimpeiras. Traga a bandeira de luta, deixa a bateia passar. Essa é a nossa conduta, vamos unir para lutar. Obrigado, presidente, novamente. Desculpe por hoje vir inspirado mais três projetos de lei tão importantes e eu vos agradeço por colocá-los em pauta e tenho certeza da aprovação que teremos também. Obrigado. Não precisa pedir desculpa não, deputado, que nós estamos para isso mesmo. Muito bom ouvi-lo. Continua a discussão, encerra-se a discussão, em votação parecer a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra se aprovado parecer. projeto de lei 1973, primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a furia de reis, boi de janeiro e boneca patativa do município de Pedra Azul. Autor, deputado, doutor Jean Freire, a relatora, deputada, Lohana, quem passo a palavra. Parecer de segundo turno, de primeiro turno do projeto de lei número 1973. de autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a furia de reis, boi de janeiro e boneca patativa do município de Pedra Azul. A proposição em análise visa reconhecer a relevância cultural da furia de reis, boi de janeiro e boneca patativa realizada no município de Pedra Azul, que é uma manifestação cultural e religiosa que se baseia na devoção aos santos reis, São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida. A celebração é marcada por desfiles, danças, cantos e encenações teatrais, acompanhadas de instrumentos tradicionais como tambores e pandeiros, além de promover o envolvimento comunitário. Em Minas Gerais, as folias de reis têm grande representatividade cultural, preservando uma tradição de cerca de 300 anos. No inventário elaborado pelo IEFA, a partir de 2016, foram registrados aproximadamente 1.255 grupos de folias distribuídos em mais de 300 municípios mineiros. O IEFA destaca que as folias englobam diversas práticas culturais, saberes e formas de expressão. Reconhecendo a importância dessa manifestação, em 2017, as folias de Minas foram escritas no livro de registro das celebrações, conforme o decreto 42.505 de 2002. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não encontrou óbvices jurídicos à tramitação da matéria. No entanto, propôs o substitutivo número 1 para adequar à redação do projeto a Lei nº 24.219, que instituiu o título de relevância de interesse cultural do Estado. Concordamos com o substitutivo proposto, pois entendemos que o reconhecimento sugerido pelo projeto de lei pode fortalecer e valorizar essa importante celebração cultural. Sendo assim, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1973, de 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão, em votação, parecer, a deputada dos deputados que eu aprovo. Permanece como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.152, 2024. Eu passo a presidência para a deputada Lohana por ser projeto de minha autoria. Perfeito, presidente. Parecer de primeiro turno do projeto de lei 2.152, 2024, de autoria do deputado professor Clayton, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Cavalhada de Santana do Jacaré, que ocorre durante as festividades do Carnaval. A Cavalhada é uma festividade tradicional de origem europeia, caracterizada por apresentações ao ar livre, com cavaleiros trajados em vestes medievais, que encenam batalhas e torneios entre cristãos e mouros. Essa celebração é amplamente comemorada em várias regiões de Minas Gerais, desempenhando um papel significativo na preservação e promoção das tradições culturais locais. De acordo com informações disponíveis no site da Prefeitura de Santana do Jacaré, a Cavalhada do município teve início em 1906 no Largo do Rosário, centro comercial do povoado. Desde então, consolidou-se como um dos principais destaques de festividade local, atraindo moradores e visitantes. Com uma rica história e profundo simbolismo, a Cavalhada celebra a cultura local, fortalece os laços da comunidade e ajuda a preservar as tradições da região. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a matéria atende aos requisitos de constitucionalidade juridicidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. O substitutivo alinha a proposição aos comandos da Lei 24.219, que estabelece as diretrizes de reconhecimento de bens, expressões e manifestações culturais do Estado. Entretanto, o posicionamento da Comissão anterior quanto à adequação à lei, endossamos o posicionamento, perdão, presidente, da Comissão anterior quanto à adequação à Lei 24.219. No entanto, consideramos necessário alterar o nome do bem cultural que se pretende reconhecer. De acordo com a relação de bens protegidos por registro de bens imateriais apresentada ao ICMS Patrimônio Cultural até o ano de 2021 e divulgada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a cavalhada, reconhecida pelo Decreto Municipal 1.105 de 2008, está registrada apenas como cavalhada e não como cavalhada de Santana de Jacaré. Além disso, avaliamos que a menção à realização da cavalhada durante as festividades do Carnaval acrescenta uma especificidade importante para a concessão do título em questão. Para implementar os ajustes que julgamos pertinentes, apresentamos, então, o substitutivo número 2 ao final desse parecer e somos presidente pela aprovação ao projeto de lei número 2.152 de 2024 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Então, está em discussão o projeto 2.152. Não havendo inscrito, está em votação o projeto e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. O projeto está aprovado e eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleiton. Obrigado, deputada. Projeto de lei 2.297 de 2024, primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Sebastião realizada no distrito de Caçaratiba, no município de Turmalina. Autor, deputado doutor Jean Freire, relatora deputada Lohana. Parecer de primeiro turno do projeto de lei 2.297 de 2024. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural a festa de São Sebastião realizada no distrito de Caçaratiba, no município de Turmalina. Realizada em janeiro, o festejo é marcado por processões, missas, quermesses, apresentações musicais e venda de comidas típicas. São Sebastião é venerado como o santo protetor contra a peixe, a fome e a guerra e é celebrado em festas em diversos locais do país, especialmente em áreas rurais e pequenas comunidades. A celebração realizada em Caçaratiba é um encontro harmonioso de fé e festividade que reforça a espiritualidade e as tradições locais, além de impulsionar o turismo. Reconhecemos o relevante interesse cultural dessa manifestação que materializa uma herança devocional típica da nossa origem portuguesa e, portanto, somos favoráveis à sua aprovação. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvio se a sua tramitação, razão pela qual concluo pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, entendimento que nós seguimos ao analisar o mérito da proposição. Sendo assim, optamos, presidente, pela aprovação do projeto de lei número 2.297 de 2024 no primeiro turno na sua forma original. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão e votação, parecer, a deputada e os deputados que aprovam permanência como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.371, 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do saldo da capela Nossa Senhora do Livramento, situado no município de Curvelo. Proposição em análise visa reconhecer a relevância cultural da capela Nossa Senhora do Livramento, situada no município de Curvelo. A edificação foi tombada em 2003 pela administração do município, construída em 1732, a capela é a edificação mais antiga da região, compõe o conjunto arquitetônico e deu origem ao núcleo urbano da cidade de Curvelo. Tendo em vista a importância histórica e alta significação da igreja para a comunidade de Curvelo, entendemos pertinente e oportuno o reconhecimento proposto pelo projeto de lei em tela e posicionamos favoritamente a sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 2.371 de autoria do deputado Lucas Asmar no primeiro turno com a emenda número 1. Emenda número 1, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei de 15 de julho de 2022, a capela Nossa Senhora do Livramento situada no distrito Tomás de Gonzaga no município de Curvelo. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer encerra-se a discussão em votação. O parecer aos deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Projeto de lei 2.372 de 2024, na ausência do relator retiro da pauta. Projeto de lei 2.646 de 2024, também na ausência do relator retiro de pauta. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição dessa comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana, vou colocar a votação em bloco, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o artista plástico Antônio Augusto Garcia, pela relevante produção de cerca de 1.450 trabalhos e desenhos na técnica de grafite sobre papel em diversos temas. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação ao Antônio Augusto Garcia de Oliveira no e-mail goagarcia.hotmail.com da deputada Lohana, requerimento para que seja formulado o voto de congratulações com o Grupo Educação Ética e Cidadania de Divinópolis pelo projeto de criação da coleção de livros infantis Trembão de Minas. A coleção revela a rota turística que conecta 20 cidades ao longo da BR-494 de Pitangui e Oliveira com o Divinópolis como ponto central e é dedicada ao desenvolvimento econômico, social e cultural da região centro-oeste de Minas Gerais por meio do turismo. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Grupo Educação Ética e Cidadania por seu representante legal Jomar Teodoro Gontijo no e-mail presente. da deputada Lohana requer que seja realizada audiência pública para debater a relevância social, cultural, ambiental e econômica do trabalho realizado pelo Instituto de Cultura Arte, Fazer e Responsável Educação Ambiental e CAF de Carmo da Mata presidido pelo senhor Petrônio Otávio de Souza e da garagem do automóvel do mesmo município uma das maiores coleções privadas visitáveis e exemplares do antigo mobilismo de Minas Gerais de propriedade de seu Rúbio Fernal e de sua esposa Mônica Borges do deputado Lodaldino Júnior que requer que seja formulado o voto de congratulações com os devotos e devotas de Santana pela presença vinda de vários lugares para celebrar o primeiro jubileu de Santana de Guaraciaba marcando nesse ano de 2024 um tempo de festa de fé e devoção a Santana se mostrando relevante tanto no aspecto religioso social e para a economia da cidade que acolhe tantos peregrinos e romeiros quem venha honrar a padroeira do deputado Lodaldino Júnior que seja formulado o voto de congratulações com o arcebicho de Mariana Dom Ayrton José dos Santos pelo encaminhamento de pedido da Santa Sé em Roma solicitando jubileu as festividades Santana na Igreja Matriz Santana em Guaraciaba bem como por seu empenho e apoio que tornaram as festividades ainda mais enobrecedoras e dignas de um tempo da graça de Deus Guaraciaba está famoso Minora Aldino invadindo nossa praia em votação em votação os requerimentos os deputados e a deputada que aprova permaneça como se encontra e está aprovado passo a presidência para a deputada Luhana para colocar em votação o requerimento de minha autoria eu leio vou dar conta só talvez é Presidente requerimento de comissão número 10.605 de 2024 que requer que seja formulado o voto de congratulações com Wellington da Costa Silva pela exposição fotográfica e pelo curta-metragem A Vida Curta-metragem requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Wellington no seu endereço requerimento de autoria do deputado professor Clayton está em votação o requerimento então aprovado o requerimento também e eu devolvo a presidência ao deputado professor Clayton obrigado deputada Luhana indagam os deputados se há alguma matéria a ser apresentada ainda nessa fala o nome mesmo dos meninos aí Alisson e Rafael muito bem vindos Alisson e Rafael depois a gente precisa marcar só o trote para receber vocês não é Flavinha tem o trote aí Fernandinho que vai cuidar do trote para nós muito bem vindos aí é tragédia dificuldade eu achei que estava indo tudo tão bem obrigado gente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata encerra os trabalhos muito obrigado deputado Lohan deputado Leleco Pimentel mais uma comissão muito produtiva abraço obrigado não somos não somos e aí e aí e aí a Obrigado.